Muito bem, meus amigos do programa Revolução Gospel. Ao meu lado, quero apresentar para todos vocês o Pastor Clebson Bandeira, direto do Maranhão, para o mundo todo, né? E vamos estar conversando um pouco com o Pastor Clebson. A paz do Senhor, tudo bem? Bate-me os meus amores. Amém. Pastor Clebson, olha, o trabalho que o Pastor fez aqui nos Gideões, quando ministrou, foi um trabalho fantástico, e eu acho que isso que é Revolução, que é algo diferente, algo inovador, né? De você separar várias pessoas para sair nas ruas para buscar almas. E até hoje, o comentário só foi nisso, que foi algo diferente, né? E esse trabalho, o Pastor não só fez este ano no Congresso dos Gideões, como também o Pastor Paz, em todos os lugares que você vai. É isso, né? É isso. O Ministério tem a maior pressão, você deve ter visto hoje. E nós vamos começar. O Ministério do Senhor, no sentido de, né? O Ministério de ministrar cruz, o departamento, a volta de Jesus. E o Ministério do Senhor, no ministério do Senhor, e o ministério que ficava em muitos lugares, eu não consegui mostrar aqui, só tem mais gente, pessoas e cogeridas, e não tem amigos, porque no meu horário é que eu ministro, é o horário de almoço, então não tinha que ir embora. Então as circuncidas, e os trabalhadores, não tem pessoas em trabalho, então mobiliza aqueles apaixonados, aqueles chamados por almas, comissões, e os chamados 30, 50, e peço para os próximos 10 minutos, eles irem na rua, pegar as pessoas que estão na praça, na rua passando, 10 minutos, 10 minutos, e lotam o lugar, com pessoas não evangélicas. Aí fica uma equipe de intercessão, morando, para que o Espírito Santo tenha conhecido essas pessoas do mercado de justiça mesmo. Aí rapidinho, se planta, sai, o que aconteceu de lugares, de que é o lado, a partir da 200, até os 300 leis, com o Abraão de Santarém, foram mais de 300 almas, se dá a chamada de Efeito, 317. Então é um trabalho muito simples, que Jesus disse, e disse isso aí, que as almas viram hoje. Sim, é uma estratégia que Deus viveu, porque eu nunca vi outra pessoa fazer isso. É simples, é muito simples, é que o segredo para se ganhar almas, são dois, mas você tem que ir para a chora, uma paixão, um sentimento evangelístico, o outro é ir, é preciso sair, porque se ficar enclausurado, dentro, as almas dificilmente elas virão, é preciso ir, você precisa ir, até o pecador, e o pecador virão. Quando, você faz, o pecador virão, aí você ministra, uma palavra simples, para ser um grande, um grande guiador de almas, só você tem o sentimento, com o almas, e falar de Jesus, e quem vai convencer o Espírito Santo. Muito bem, mas Sr. Clebson, que Deus continue revolucionando a sua vida, o seu ministério, e isso realmente é a revolução que você faz. Exatamente. E qual é o segredo aí, para ganhar almas? O segredo é, é paixão e ação. Então, você que criou, vá nos hospitais, vá no cárcere, treine o seu ministério evangelístico, pregando o evangelismo pessoal. Talvez você não dê conta, de ministrar uma cruzada ainda, para muitas pessoas, vá no hospital, as pessoas estão acamadas, é uma delícia para você ministrar, evangelismo, para a salvação, e cura divina, disse que é ministério de milagre, é o melhor lugar que tem, para se treinar, o nome de curas, que é no hospital, no cárcere, o preso está ali, não tem como ele sair, ali você ministra para ele, vai no novo bairro, na periferia, e Deus vai lhe usar, e o profeta diz que em 2014, você ganhará centenas de almas, igual com Jesus. Deus abençoe, pastor Clebson, e os seus contatos estarão aí, no vídeo, para você convidá-lo, para ministrar na sua igreja, tá bom? Deus abençoe, tchau gente, a paz, eu que é preocupada com a bateria, acabou né, e não está entrando, ah, tá bom,